Fala, galera! Tudo certinho? Tá começando mais um Super Redação Nota 1000, o programa que te ensina a escrever o texto dissertativo-argumentativo que vai fazer a banca de correção do Enem te aplaudir de pé. O tema de hoje são os perigos da obsolescência programada. Sabe aquele seu amigo que mal espera terminar o ano e já quer trocar de celular? Pois é! Nesse programa falaremos um pouco sobre como isso pode afetar a nossa sociedade. E, claro, como você pode escrever a redação perfeita sobre esse tema. Mas, ó, antes da gente começar, se inscreve no canal para não perder os nossos próximos episódios e já deixa o seu like nesse aqui, beleza? E se você assistir a esse vídeo até o finalzinho, garante um super desconto para assinar o Descomplica, falou? Cola com a gente que é sucesso! Bom, chega de enrolação, vamos começar. Aqui no programa, sempre sugerimos que você monte o seu texto em quatro etapas simples. O fluxo de 10, a contextualização, a estruturação e o impacto. O fluxo de 10 nada mais é do que organizar a linha de pensamento da sua redação. Não dá para sair jogando palavras no papel como se fossem enigmas, né? Não temos nenhum corretor Xerox Holmes por aqui. Portanto, se certifique de revisar o tema proposto com muita atenção e levantar todas as informações que você sabe sobre ele. Mas, professor, eu não sei nada de obsolescência programada. E agora? Calma, meu pequeno gafanhoto. Sabe sim. E se mesmo com esse nosso incentivo você ainda ficar inseguro, fique tranquilo, tá? No próprio enunciado da redação também existem os textos de apoio que estão ali para te ajudar no seu fluxo de 10. Lembrando que achismos não colam para defender o seu ponto de vista adotado, tá bem? Então tá bem. Separamos algumas manchetes para te dar uma mãozinha na sua introdução. Temos certeza que você já viu algum desses dados repercutindo pela mídia. Beleza! Agora você já está por dentro do tema e pode começar a escrever. Em todo texto dissertativo argumentativo é necessário uma introdução. Situe seu tema para o leitor. Aquela história de onde vivem, o que comem, como sobrevivem, sacou? No primeiro parágrafo você também já pode começar a apresentar a sua tese, ou seja, mostrar qual lado da moeda você defende essa questão. A obsolescência programada é boa ou ruim? Na nossa redação exemplar decidimos adotar o posicionamento de que é ruim sim. Vamos conferir um trechinho? As indústrias propositadamente desenvolvem e fabricam um produto para consumo com o intuito de que se torne ultrapassado ou não funcional em um curto espaço de tempo para incentivar a compra da nova geração da mercadoria. Dessa forma, a obsolescência programada não deve ser tratada com indiferença, uma vez que causa impactos diretos ao meio ambiente, ao planejamento econômico do indivíduo e até às configurações de mercado. Assim, fechamos a nossa introdução. Logo, já podemos argumentar a respeito do seu ponto de vista adotado na tese. Nos parágrafos seguintes falamos sobre como o consumo exagerado de aparelhos eletrônicos afeta o meio ambiente. Afinal, o descarte desses materiais é feito, na maioria das vezes, de maneira inapropriada. Isso se dá por conta do descarte inadequado desses materiais, que contém substâncias químicas nocivas, como chumbo, berílio, mercúrio, que podem contaminar o solo e a água e adoecer faunas e flores, inclusive humanos, tá? Todavia, as formas de eliminação desses eletroeletrônicos não são amplamente difundidas, bem como não há postos de coleta que atendam às demandas. Ah, moleque! Agora sim não tem nem como rebater uma argumentação dessas. Pronto para finalizar seu texto com chave de ouro? Seguinte, cara aluno, só está faltando a cereja do bolo, ou melhor, as cerejas. Precisamos fazer com que a nossa dissertação salte aos olhos dos corretores, certo? Para isso, você precisa apresentar uma ou mais medidas para atenuar os problemas apresentados no texto. Essa é a famosa proposta de intervenção. Quer ver como isso funciona na prática? Se liga, cabe ao governo aplicar medidas para regulamentar a produção de dispositivos a fim de que se extingam ou se atenuem o prazo de validade dos eletrônicos a fim de que todos possam ter as mesmas condições de inclusão. É muito importante que a sua proposta seja possível de ser realizada de forma prática. Afinal, sugerir que o lixo eletrônico do mundo seja mandado para Marte é muito fácil, né? Mas isso não é nada sustentável. Por isso, seja realista nas suas medidas, beleza? Mas cá entre nós, todo candidato vai apresentar uma proposta de intervenção. É aí que usamos o recurso de originalidade ao nosso favor. Lembra que falamos que uma argumentação não pode ser baseada em achismos? Pois bem, cada um de nós tem o seu próprio conhecimento de mundo com informações que podem embasar os posicionamentos apresentados no seu texto. Aqui do nosso lado, optamos por usar esse recurso no início da redação. Contextualizamos a proposta com uma perspectiva histórica do nosso país. Olha como ficou. Agora sim, sua redação já está prontinha e digna de nota máxima. Agora é a sua vez de praticar. Que tal fazer uma redação sobre esse mesmo tema, defendendo um ponto de vista diferente? Bora sair da zona de conforto? Te demos a inspiração, agora é a sua vez de correr atrás de mais. E aí, curtiu? Deixe o seu like para a gente saber que o Redação Nota 1000 está ajudando seus estudos. Também não perca a chance de se tornar um estudante que te complica assinando com desconto, tá? Outra coisa. Aproveita logo para baixar o modelo de redação exemplar sobre o tema de hoje para você poder consultar a hora que você quiser. Tem noção? É isso. Valeu, pessoal. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.